O agente penitenciário de Maringá continua internado na UTI, o caso do incêndio que aconteceu dentro da casa de custódia. Mais detalhes com o nosso repórter Bruno Gerardi. O agente penitenciário está internado na UTI deste hospital. O estado de saúde dele é bastante grave. Isso aconteceu depois que o rapaz salvou a vida de quatro presos que estavam na casa de custódia de Maringá. Os detentos estavam em celas isoladas no momento em que um deles, utilizando a fiação elétrica do prédio, colocou fogo em um colchão. Houve queda de energia em toda a casa de custódia e rapidamente o fogo e a fumaça se espalharam, colocando em risco a vida de quem estava lá dentro. Foi neste momento que o servidor e mais três companheiros correram para libertar os presos, como conta o diretor do sindicato dos agentes penitenciários da cidade. Para que esses presos não morressem asfixiados, eles entraram com fumaça e tudo, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, porque a unidade não dispõe, e conseguiram tirar esses presos de lá. Mas inalaram muita fumaça e, por conta disso, um deles passou mal e está em estado grave na UTI. E um outro que teria ido para o hospital também? Sim, todos os quatro foram para o hospital. Segundo ele, o preso que colocou fogo estaria em cela isolada por mau comportamento. E os agentes não usavam nenhum tipo de proteção contra fogo ou fumaça, já que o Estado não disponibiliza o equipamento e, por questões de insegurança, não há extintores dentro dos presídios, uma vez que os presos poderiam utilizá-los como armas, o que pode ter agravado a situação. Eles fizeram o que dava para ser feito. Naquela ânsia de salvar a vida dos outros presos, eles arriscaram a própria vida, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, para fazer o que tinha que ser feito naquele momento. Porque ou entrava ou aqueles presos iam morrer. O Estado poderia estar disponibilizando pelo menos máscaras de gás para que os agentes usassem nas horas de emergência, numa questão de um incêndio, por exemplo. Dos quatro agentes que ajudaram os presos, dois seguem internados. A nossa equipe conversou com familiares do servidor que está na UTI, mas eles não quiseram gravar entrevista por motivo de segurança. Está aí. E pelo menos um dos agentes, a situação é bem mais grave, ele está internado na UTI do Hospital Metropolitano ali de Sarandí.